Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais uma informação pra lá de quente, meu! Uma nova arma foi encontrada nos arquivos do jogo pra PC e, olha, na moral, uma bem peculiar, tá? O machado danês de nome Lâmina de Skadi é diferente de todas as armas que nós já vimos até o momento no jogo, se referindo aí à estética, tá? É um machado congelado, onde a gente só consegue ver alguns detalhes na lâmina e no cabo que ficaram pra fora do frio. Skadi, na mitologia nórdica, é a deusa Yutum do inverno, da caça e das montanhas também. Na história, né, na mitologia e tal, Skadi teve seu pai assassinado por uma das gracinhas do Loki e ela, tipo, possessa, tenta se vingar do Zayzir. Ela até os desafia num combate, mas eles acabam por recusar porque não queriam, né, ferir a jovem e tal. No lugar disso, eles entregam aí um dos seus homens pra que ela acabe se casando com ele e tal e feche aí um acordo de paz, né? Dessa união que nasceram aí os belezas que conhecemos como Freya e Frey. Sim, caras, Skadi é a mãe de Freya. Em sua homenagem, a Ubi aparentemente aí, né, inseriu uma arma bacana que tem como atributo nativo aumentar o dano leve em até mais 20% quando a vida estiver com o limite de 90%, tá? Quase cheia, beleza? Abre aspas aí. Um machado estiloso batizado em homenagem a Yudum do Inverno, feita como oferenda ou pra dedicar cada golpe à deusa do mesmo nome, fecha aspas. Caras, sério, eu gostei muito da aparência desse traje, tá? E sinceramente é algo que eu vou estar utilizando nas lives por alguns dias. Na minha arma eu até adicionei aí uma runa que aumenta o ataque, tá? A cada acerto, mais outra aí de 4, mais 4, né, de ataque. E como o foco da arma é o dano leve, mais uma runazinha aí de mais 4 de dano leve, deixando a arma num total de 163 de ataque e o dano leve de 126. Muito bom! Então, pessoal, não se sabe ainda, né, como que essa arma vai chegar no jogo. É possível que seja uma recompensa de evento, né, que esteja pra chegar, ou mesmo que, como de costume, apareça em loja. Se for recompensa, caramba, mano, super foda. Tipo, eu tenho certeza que todo mundo vai dar o suor pra completar o que tiver que completar, porque embora não seja uma arma tão, assim, ó, né, em questão de atributos, claramente é bem diferente, né? E eu acho que todo mundo gostaria de tê-la na coleção, nem que fosse pra tá lá, né? Sem contar que quando chegar, né, a troca de visual e tal, meu, você vai poder pegar um machado melhor, que seja do seu gosto, e pôr essa skin também vai ser do caramba, né? Convenhamos. Se chegar em loja, o que eu indico é esperar sair na tenda do Reda, tá? Lembrando que os itens que estão saindo lá na loja toda semana são pra lá de bons, são itens das lojas que tá sendo possível você ir lá e resgatar por Opala, tá? Ainda mais agora. Com a Ubisoft Connect funcionando certinho e com os desafios ativos, é possível a gente conseguir Opala pra poder gastar na loja. Se você ainda não pegou todos os Opalas que existem no mapa, inclusive já tem um vídeo no canal mostrando a localização de uma caralhada delas, mano. Então clica no cardzinho que tá passando aqui e vai lá, busca, espera sair algumas coisas legais e vai buscar, beleza? Guys, é isso. Conforme forem surgindo novas informações, atualizações, updates, né, do próprio jogo e com esses updates, novas peças, em antecipado, com certeza vou estar trazendo pra vocês como sempre, não por costume, tá? Mas por prazer mesmo, porque eu sei que isso ajuda muita gente a decidir, né? Que traje pegar, que arma adquirir, como conquistar e tal, por isso eu trago. E se você ainda não viu o novo conjunto que tá pra chegar na loja por esses dias do jogo, dá uma espiada no link acima, que já tem vídeo completo desossando tudo no canal e tem polêmica envolvendo esse conjunto aí também, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Comentem o que vocês acharam, que é muito importante, tá? Não se esqueçam também de dar uma espiada na nossa loja, o link tá na descrição. Itens, caras, exclusivos feitos com muito carinho pra vocês estão lá. Caso vocês gostem, adquira com a gente, tá? Peço pra vocês encarecidamente que me sigam lá no Twitter, onde é o lugar que eu estou a maior parte do tempo, né? Como também no Instagram pra poder acompanhar o dia a dia da vida do Leo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus